Os desfechos adversos da gravidez estão associados à incidência de tratamento psiquiátrico entre pais de primeira viagem? Será que isso é verdade? Tornar-se pai pela primeira vez é um acontecimento importante que pode mudar a vida e ser um desafio, independentemente do desfecho da gravidez. No entanto, pouco se sabe como diferentes resultados adversos gestacionais afetam o risco de o pai receber tratamento psiquiátrico após o parto. Esse estudo de corte realizou um acompanhamento de um ano, coletando dados de registros nacionais dinamarqueses. Os participantes foram pais de primeira viagem sem histórico de tratamento psiquiátrico. E aí os pesquisadores definiram como desfechos adversos da gravidez, aborto induzido, aborto espontâneo, natimorto, bebê pequeno para idade gestacional, que é o PIG, malformação congênita menor, malformação congênita maior e malformação congênita combinada com prematuridade. Entre os quase 200 mil pais incluídos com idade média de 30 anos, 31% tiveram um desfecho adverso na gravidez das suas companheiras ou com seu bebê. Os pais que tiveram um natimorto tiveram risco significativamente aumentado de iniciar tratamento psiquiátrico não farmacológico com uma taxa de risco ajustada de 23% e também farmacológico, tratamento com hipnóticos com uma taxa de risco de 9%. Os pais cujas companheiras sofreram um aborto induzido precocemente, ou seja, menos de 12 semanas, tiveram um risco aumentado de iniciar tratamento com hipnóticos e também com ansiolíticos. Além disso, o aborto induzido tardiu mais de 12 semanas e malformação congênita maior foram associados ao aumento do risco de tratamento não farmacológico. Em contraste, os pais que tiveram filhos nascidos prematuros, PIG, ou com malformação congênita menor, não tiveram risco significativamente aumentado de qualquer um dos resultados. Em suma, esse estudo de corte de Dan Marquês sugere que pais de primeira viagem que tiveram natimortos ou abortos induzidos ou que tiveram filhos com malformações congênitas graves, tiveram risco aumentado de iniciar tratamento psiquiátrico farmacológico ou não farmacológico. Essas descobertas sugerem ainda a necessidade de uma maior consciência sobre o estado psicológico paterno após a experiência de desfechos adversos na gravidez.